Oi, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar de um procedimento estético que eu fiz e eu vou contar para vocês a minha experiência, eu vou contar um pouco mais sobre esse aparelho que é novidade no Brasil, uma super tecnologia que vai ajudar a gente a construir músculos mais tonificados. O nome desse aparelho é o M-Sculpt e ele promete tonificar os músculos, isso mesmo, hipertrofia muscular através de pulsos eletromagnéticos de alta intensidade e que faz 20 mil contrações musculares durante a sessão que dura mais ou menos 30 minutos. O M-Sculpt pode ser feito no abdômen, no glúteo, nos braços, no bíceps, tríceps e também na panturrilha. E ele faz 20 mil contrações supramáximas. Nem eu sabia o que significava isso, mas significa o que? Que é uma contração muito forte que você fazendo o exercício lá na academia, você não consegue essa intensidade de contração muscular. Por isso que ele promove a hipertrofia. Então é um estímulo diferente para o seu músculo daquilo que você está acostumado. Como vocês sabem, eu já pratico atividade física, eu já tenho uma alimentação balanceada. Há muito tempo eu já venho aí nessa vida saudável, com exercícios regulares, eu faço corrida também. Então esse é um aparelho que promete ajudar aquelas pessoas que já estão aí na batalha a aumentar a massa muscular e diminuir a gordura. São indicadas de 4 a 6 sessões em cada região e estudos comprovam que aumenta a massa muscular, do músculo estimulado, diminui a gordura no local, tá bom? E também ele é indicado para aquelas pessoas que têm diástase. E a diástase é aberta no abdômen, você fazendo esse aparelho no abdômen, ele vai diminuir o tamanho da sua diástase. Então é legal. Eu fiz o procedimento lá na Clínica Lumine com a Cláudia e eu vou deixar para vocês o contato dela, vou marcar ela aqui nos vídeos. E quem tiver interesse de dar esse upgrade aí na musculação ou na atividade física, seja ela qual for a que você pratica, entre em contato com a Cláudia que ela vai te explicar as dúvidas, vai falar sobre preços, vai falar sobre os pacotes. Eu estou aqui falando como uma apaixonada por estética, como uma pessoa interessada nesses tratamentos, tá? Eu não sou profissional, então não estou aqui para indicar ou para falar quem deve fazer ou não. É uma curiosidade, eu gosto, eu fiz em mim e eu posso contar aquilo que eu fiz, o que eu senti, a minha experiência. Como você chama o M-Sculpt? Então, o M-Sculpt ele faz contrações super máximas. O que é isso, Ludmila? São contrações que eu não consigo fazer na academia, mesmo que eu coloque muita força, eu não consigo chegar aonde o M-Sculpt pode chegar. Ele trabalha em musculaturas mais profundas. Entendi, e para quem que ele é indicado? É indicado para quem já tem uma vida mais ativa, que já faz atividade física, então ele vem para trazer um complemento. E ele é indicado para quem tem diástase? Perfeito, Ludmila. Ele é muito indicado para quem tem diástase abdominal. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu cheguei lá na clínica, me deitei e a minha primeira surpresa é que ele não tem aqueles gelzinhos condutores, sabe, do pulso. Ele só encosta na pele sem gel, sem nada. Ela amarra com uma fita e aí ele começa a contração. Começa devagar e a gente vai aumentando ao longo da sessão a intensidade da máquina. Eu comecei com 50% e terminei com 100% do poder da máquina. Então, eu consegui chegar a 100% do poder. É indolor, eu não senti dor. O que que acontece? Vamos supor, eu estou relaxada aqui. Quando o aparelho dá o pulso, trava tudo. Eu não consigo falar, mas eu não estou sentindo dor. Entendeu? Eu estou com a contração muscular máxima, mas eu não estou com dor. Então, eu não senti dor. Eu sou um pouquinho forte pra dor. Quando se trata de estética, então, eu sou bem forte. Eu gosto dessas coisas, então, eu aguento mesmo a dor. Então, eu não senti dor. 100%, eu posso falar pra você que eu senti zero dor. Eu senti a contração muscular muito forte. Jamais fiz uma contração muscular tão forte quanto a do AMSculpt. O pós-procedimento, eu não estou sentindo nada, não estou sentindo fadiga muscular, não estou sentindo cansaço, não senti nada até agora. Então, ao longo do tempo, eu vou contando pra vocês os resultados, vou contando o que eu senti lá no Instagram. Eu conto nos stories, vou contar o resto do tratamento que eu vou fazer. São quatro sessões, serão quatro sessões. Hoje eu fiz a primeira sessão. Eu gostei muito. Indico, vou indicar pra todas as minhas amigas que estão aí pra aqui com exercício físico. Imagina, quanto tempo eu levaria pra fazer 20 mil abdominais? Muito tempo, né? Então, agora esse aparelho é a solução dos nossos problemas.